Música Neste vídeo, iremos abordar como diminuir a latência do seu instrumento MIDI sem utilizar nenhum driver de som externo. Quando conectamos um dispositivo MIDI ao computador, é praticamente impossível conseguir gravar em tempo real no Sibelius sem mexer em algumas configurações. Vale destacar aqui que se o seu dispositivo MIDI é um pouco mais antigo e precisa de um cabo conversor MIDI USB, talvez essas configurações ainda não sejam suficientes para você conseguir gravar em tempo real. Muitos usuários de dispositivo MIDI possuem o driver de som da ASIO. Esse driver permite configurar a latência, ou seja, o atraso do instrumento MIDI em relação à resposta do computador. Porém, sempre que utilizamos esse driver, interrompemos o fluxo de outros sons no computador. Então, esse modo de diminuir a latência é bastante utilizado em plataformas de gravação MIDI, as famosas Downs, e não propriamente nos Sibelius. Porque muitas vezes precisamos ouvir o som de outro software quando trabalhamos com transcrições, por exemplo. Depois de conferir se o seu dispositivo está devidamente ligado à energia e ao computador, tenha certeza de que o sistema operacional detectou o dispositivo. Para isso, vá até o gerenciador de dispositivos e procure por ele. Ele pode aparecer de várias maneiras diferentes, dependendo do driver de som que você utiliza ou do dispositivo que você possui. Atenção! Se ele aparece com um ponto de exclamação amarelo, significa que você deve fazer o download do driver do seu dispositivo de acordo com o fabricante e modelo. Para isso, você deve fazer uma pesquisa mais profunda sobre o seu dispositivo. Depois de verificar essas etapas externas, vamos aos Sibelius. O primeiro passo para configurar um dispositivo MIDI é ir até a aba File e clicar na opção Preferences. Na lista lateral, clique na opção Input Devices. Se o seu dispositivo ainda não está listado, clique no botão Find Input Devices. Verifique se a caixa de seleção está marcada. Por enquanto, habilitaremos todas as funções abaixo. Em outro vídeo, vamos detalhar cada uma dessas funções. Clique em OK. A essa altura, o dispositivo MIDI já deve estar funcionando. Vamos testar escrevendo alguma coisa. Agora, vamos ver o que acontece quando queremos gravar em tempo real. Na aba Play, desmarque as opções Live Playback e Live Tempo. Clique no botão Record e grave alguma coisa simples. Podemos perceber facilmente que é impossível prosseguir utilizando o dispositivo MIDI dessa maneira. Vamos adequar as configurações. A primeira coisa que devemos fazer é modificar a Biblioteca de Sons do Sibelius. Nas opções de Setup, clique na seta do canto inferior. Se a sua Biblioteca de Sons está utilizando o Banco General MIDI, precisamos trocar para outra biblioteca. O Banco de Sons do Sibelius Sounds pode ser baixado gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Vamos mudar o Banco de Sons para o Sibelius Sounds. A seguir, vamos clicar no botão Audio Engine Options e na opção Interface. Verifique se está utilizando o driver de som primário. Abaixo, vamos escolher o menor número para o tamanho do buffer e o maior número para o sample rate. Podemos ver o valor da latência diminuir conforme aplicamos esses valores. Quanto menor a latência, menor o atraso. Fechamos as duas janelas. Agora, vamos testar novamente. Pronto, o nosso dispositivo MIDI está configurado e pronto para ser utilizado sem atrasos. Esse foi um vídeo introdutório sobre o assunto. Muitas configurações ainda devem ser abordadas para facilitar o uso do dispositivo MIDI no Sibelius. Aguarde nossos próximos conteúdos. Bom trabalho a todos! Tchau! Tchau!